Música de Abertura Salve, jovens! Beleza? Aqui, olha nós aqui de novo Putz, falei igual nas as Capitingas agora, você é louco Então, vamos aí mostrar nossos equipamentos aí Em Dark Souls novamente Mostrando aí quase com a amadura do Ravel completa Usando itens de... Pra proteção de contra dano, né? Já que esse chefe aqui causa muito dano na gente, pessoal E eu vejo que a gente tava de saia ainda Não consigo trocar esse set aí, cara Meu level, tá 82 E vamos derrotar o Street Demon Um demônio muito parecido com o demônio lá do Asilo Praticamente ele tem o mesmo formato Os mesmos ataques Porém, ele causa muito mais dano e é muito mais resistente A gente mata esses Rollons aqui Pra não encher nosso saco aqui na batalha É, ué Agradecer o apoio a vocês aí Que vocês curtiram o vídeo do Atari Já estamos com mais de 100 views aí Isso incentiva a gente a fazer um Top 5 Master System Um Top 5 Nintendinho, o NES, né? Conhecido E até chegar aqui as plataformas atuais aqui Vai demorar, vai... Vai ser uma longa pesquisa, mas vamos fazer E vamos lá derrotar o chefe, ó Chegando nesse ponto aqui, ó Ó, eles vão cair, não tem jeito Vai perder muito dano, vai sim A gente já bebe um Estus aqui, ó E foge Essas explosões causam muito dano na gente Então por isso que a gente tá usando uma amadura mais pesada aqui Aguenta mais porrada, pessoal O escudo mesmo é um escudo só com enfeite mesmo Usando aqui a lança de almas, ó Arranca um dano legal Pena que eu só posso soltar 4 Mas logo logo eu vou encontrar o grande Logan Não esse Logan O Big Head Logan, né? O mago do jogo, o feiticeiro do jogo Ele ensina as melhores magias do game E logo logo a gente vai descobrir ele, pessoal Logo logo Tomei uma porrada aqui, ó Vamos contornar ele Tomar um bapinguinho aqui Vamos lá, fica sempre contornando ele, ó Se você joga de mago aí Use suas magias mais fortes, clérigo E se você joga de guerreiro Um guerreiro aí de destreza É só você usar suas maiores espadas nas costas dele Mas porém você tá sujeito a esse dano aí Esse dano físico dele Causa bastante, viu? Se você tiver uma boa defesa Um bom set aí Vai perder bastante HP Mas vocês podem ver, ó Aqui não tá difícil a batata É verdade Opa Eu só abri a boca, né? Aqui E por que eu tô derrubando esse lugar aqui? Na verdade esse lugar é opcional A gente tá aqui mais pra coletar uma chave Eita, vou morrer Peraí Deixa eu só encher aqui o Estus aqui Que eu falo pra vocês Isso BB aqui Então, a gente pega uma chave Que com essa chave lá no quadro lá em Anulondo A gente pode enfrentar uma chefe opcional De uma fase nova também Então É uma coisa secreta do game Não é obrigatório a fazer Mas Eu disse que mostrar esses chefes aí, né? É, tá bom Tô tomando uma sova desse bicho aqui Vamos ver aqui Tô usando minhas magias 215 Rapam bom dano Eita, de novo, gente Olha Vamos fugir, vamos fugir Já dá pra tomar pinhinha de boa Vamos lá Concentrando essa magia Passou direto Essa magia teleguiada E teleguiada não tem nada, né? Brincadeira, né? De novo Passou direto Por isso que nessas horas é bom Você ir lá e dar uma espadada nesse bicho Porque tá complicado, viu? Mas é assim, pessoal É só contornando eles Que você não vai ter dificuldade nenhuma, não Se você quiser usar arco também Pode usar também Vamos lá Agora voltei Mas vou matar ele agora Mesmo usando essas magias pouquinho Ele colar aqui Eu uso espada perto dele Passou direto a magia Passou duas direto É novidade, não? Agora vou na espadada mesmo Olha Uma Duas E derrotamos Aí, pessoal Faleceu E derrotando ele Além dos itens básicos Que a gente ganha Que é uma humanidade Em ossos do regresso A gente ganha o item Mais valioso do game Que é uma Titanite Slap Ela serve pra você Deixar a sua arma No nível máximo Então Se você quiser Tipo A conquista Um troféu Você vai precisar Dessa aqui E vamos derrotar O priminho desse chefe Aqui agora Vamos lá Então É isso aí, pessoal Estamos aqui em Demon Ruins E pra derrotar Não sim Que eu falei pra vocês Que era um chefe parecido Com o Street Demon Falei até brincando Que era o primo dele Mas não A gente vai derrotar O Sisley de Sarge Esse cara aqui É um grande monstro De fogo Lava E ele era um filho Da Izalad Depois da explosão Que teve Ele ficou todo Defeituoso Com um grande gigante De fogo Que guarda A Demon Ruins E fica sempre De olho no corpo De uma das suas irmãs Que loucura E aqui Vocês podem ver Que essa é uma longa jornada Aqui Que temos que Andar aqui Até chegar ele E o mais curioso É que ele não ataca a gente Porém Se a gente pegar o set Que tá Bem no corpo A frente dele Aí o bicho endói O bicho vira o capiroto E vem pra cima da gente Eita porra O que que a gente fez Nessa build Aqui pra passar ele Não sei Não precisa se preocupar Só usa equipamentos De dano físico Apesar dele ser Um chefe de fogo Usar Todo de lava Ele praticamente Usa dano físico Então com esse set Que a gente tá aqui Do mesmo jeito Que a gente derrotou O Street Demon A gente derrota ele Até mais facilmente Legal E o ideal É usar sempre espada Magia Lógico que é bom Você usar magia Mas a gente vai derrotar Ele na espada Aqui tem coragem Aqui ó Ele tá lá no fundo Cês tão vendo Se eu pegar agora Nesse caso aqui Eu vou pegar O que vai acontecer Bicho endoidou Abaixa o seu A barra de sangue dele Ali A barra de energia Não adianta Eu soltar a magia Nesse ponto Aqui não Vai pegar E eu vou soltar Algumas magias nele Aqui ó O esquema dele Você vem aqui Vou preparar o ataque Aí você pode Descarregar suas magias Ó Com bom dano Viu 460 Olha lá O dano que arranca Com bom dano Só que a gente vai derrotar Ele na espada Tem um tapa na gente Mas a gente tá com Uma boa Uma boa resistência Aí ó Ele tem ataques lentos Então Ai Beleza Tá uma paulada dele Nos intervalos Dos ataques Você pode encher Sua energia A gente vai beber Um Essos aqui Primeiro Vamos esperar ele atacar A gente põe a espada Na mão só E vamos atacando Fazer a espada mesmo Um Essos Nesse momento aqui Que a gente arrancou Mais a metade Da vida dele Ele vai usar um porrete Aqui de fogo Que vai arrancar Bastante dano na gente Olha lá O dano que arrancou Meu Deus Mas lembre Que se você tiver Uma barra de HP grande E uma boa defesa Um bom set E o anel de proteção Que eu recomendo demais Se vocês usarem ele Vocês vão ter nenhum problema Nenhum mesmo Vamos lá Dar umas espadadas nele Olha lá Bem facinho gente Esse é o chefe aqui De início Pra quem tá jogando De feiticeiro Talvez esse seja Muito difícil Mas se você já é Nesse ponto Desse jogo aqui Com um Essos Mais ou menos Nessa build Mais ou menos Você não vai ter Nenhuma dificuldade Ó Acho que eu também Tô vacilando aqui Ó Vacilei feio agora Olha o dano Só que só mais uma Pronto Derrotamos ele Mas esse é muito fácil mesmo A gente pega um Essos Aqui A gente pegou um set Também Que é o set De Piromancer Se eu não me engano Que é bom Pra quem é Piromancer Vai ter uma animação Essa lava vai Solidificar E a gente vai ter Acesso a esse ponto Lembrando que Os Tauro Demons E os Cabra Demons Vieram dessa região Então vai ter Muito desses inimigos Aqui É bom você estar Com uma build Bem forte São inimigos Que apesar de serem Um pouco mais fracos Que os chefes Arrancam bastante dano E é isso aí pessoal Deixem seus comentários Sugestões Críticas Sugestões de games E até a próxima Viu E é pra vocês Se inscreverem Então precisamos De inscritos Beleza Valeu